A Prefeitura de Pato Branco inaugurou na manhã de quinta-feira mais dois laboratórios de informática, instalados nas escolas municipais Pequeno Príncipe e Jardim Primavera. A informática faz parte das nossas vidas e não conseguimos imaginar o dia a dia sem essa tecnologia, disse o vereador Osmar Brown Sobrinho, que estava representando o Legislativo nas inaugurações. O vereador Omar Bacari também estava acompanhando os eventos. Ou seja, hoje a informática faz parte das nossas vidas. Nós não conseguimos nos imaginar no dia a dia sem dependermos da tecnologia informática. Então, o município de Pato Branco está plantando aqui mais uma semente nessa escola Pequeno Príncipe para o futuro. São crianças que vão ter a oportunidade e a ferramenta para aprenderem a manipular computadores, softwares, enfim, para que no futuro eles possam participar do produto interno bruto, já pensando lá na frente do Brasil, trabalhando, prestando serviços, que grandes empresas podem nascer às vezes de uma pequena oportunidade como essa, que é dada em Pato Branco. São muitas escolas com esses laboratórios que oportunizam essas crianças, o que talvez em casa eles não teriam. Então, o município dá a sua parte, o município faz a sua parte, pensando sempre no futuro, pensando em que Pato Branco precisa, Pato Branco tem uma aptidão para a tecnologia, já mostrou isso, nós temos essa lei em Pato Branco, que são poucas cidades no Paraná, que também é uma força. Nós temos a empresa, nós temos as crianças, nós temos a mão de obra, nós temos o software, enfim, nós podemos fazer de Pato Branco um exemplo para o Brasil e para o mundo. Eles estão trabalhando com as quatro operações e, através disso, eles vão desenvolver o raciocínio lógico, além do raciocínio lógico, eles vão estar treinando essas operações para que elas consigam desenvolver mais a aprendizagem. Estou mexendo. A gente está jogando aqui no computador. E o que você está aprendendo? A gente aprende continhas, de matemática. É por fase? É. Quantas fases eu tenho? Eu já passei de dois livros, eu já estou no primeiro, já repeti 26 livros. A gente tem uma fase 7 mais 3, quanto é que é? É, 7 mais 3, 10.